Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do zero, sem reclamar O meu coração pirata toma tudo pela frente Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou o trono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem que sou Eu nunca me dou Quanto a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Faço o que quero Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou trono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou Você não mudou Você não mudou